Oi gente, tudo bem com vocês? Se você tá aqui nesse vídeo é porque você já assistiu o meu vídeo de como eu emagreci 13 quilos Porém, como eu vi que vocês me pediram muito sobre regime intermitente Eu resolvi fazer um vídeo de duas coisas que me fizeram emagrecer 13 quilos sem academia Hoje em dia eu faço academia pra fortalecer meu músculo e tudo mais Tem um motivo específico, mas eu emagreci 13 quilos antes de fazer academia E é por isso que eu vou fazer esse vídeo com duas dicas, tá bom? Ah, e aliás, pra quem assistiu até o final, no final desse vídeo tem uma dica bônus É uma terceira dica extra aí pra quem for assistir até o final Se você gosta de vídeos assim, já sabe, já sabe Clica no gostei, se inscreve, compartilha com as amigas, tá? Eu queria fazer um adendo no início desse vídeo, tá? Porque é muito importante quando você vai emagrecer, você ter um objetivo Por que que você quer emagrecer? Ah, porque eu quero ficar magra? Ah, porque eu quero me sentir melhor? Eu queria frisar pra vocês que o principal motivo deve ser a saúde Tá? Porque eu, quando eu tava com 15 quilos a mais Eu estava no sobrepeso A minha saúde era totalmente diferente do que ela é hoje, tá? Eu sei que é difícil, a gente... A primeira coisa que a gente pensa é Ah, eu quero emagrecer pra caber numa roupa tal Ou pra estar dentro do padrão de beleza da sociedade Eu sei que isso acontece, tá? Isso é uma coisa extremamente desagradável Eu realmente não quero entrar nessa parte Fora padrões Se anem como você é Mas é importante você prestar atenção na sua saúde Principalmente porque a nossa geração Ela tá com muitos problemas de saúde E cada vez que você para de cuidar da sua saúde Que você não presta atenção no que você tá comendo Você tá diminuindo a sua expectativa de vida Então vamos viver mais, né? Vamos viver mais com saúde As dicas são Primeiro, o jejum intermitente E segundo, o low carb, tá? Na real, a gente vai usar essas duas técnicas juntas Porque elas vão dar um resultado, tipo, muito bom O que que é um jejum intermitente? É você ficar um período de horas, tá? Sem se alimentar E depois desse período você sim vai se alimentar E o low carb, ele restringe o consumo de carboidratos Tá? Então pra você entender melhor como que é esse jejum intermitente com o low carb É você comer por um período de horas Restringindo o consumo de carboidratos Naquele período de horas E depois ficar um período sem comer nada Aí você vai me dizer Bruna do céu, eu vou passar fome Bruna do céu, isso vai fazer mal pra minha saúde Gente, eu não estou dizendo que você não precisa de um nutricionista na sua vida Que você tem que me escutar, tá? Eu tô falando o que eu fiz, tá bom? Pelo amor de Deus, eu tô falando a minha experiência, tá? Você não vai passar fome Porque a ideia é realmente você comer tudo o que você precisa Naquele período de tempo E depois de você estar bem forte Porque você comeu tudo o que você precisa Você não passar fome naquele período que você não vai comer No meu caso, eu comi muito bem Eu comia, na verdade, de 3 em 3 horas Às vezes até menos E assim, quando eu tinha vontade de comer um hambúrguer Eu comia Mas eu comia dentro do horário, tá? Não comia depois do horário Ah, e é muito importante você comer verduras, legumes, frutas E não é pra você cortar pro completo carboidrato Mas é pra você reduzir bastante Eu achava que eu não poderia viver sem arroz e feijão E eu consegui Hoje em dia eu como arroz e feijão Mas eu consegui até eu perder os meus 13 Que é os que eu queria perder Consegui ficar sem sim Eu falei pra vocês, naquele outro vídeo Que eu podia comer do meio-dia às 8 da noite E aí às 8 da noite até o meio-dia do outro dia Eu não comia nada Mas, na real, você pode adaptar esse horário, tá? Tem gente, tem muita famosa que faz jejum intermitente, sabe? E tipo a Juliana Paz Ela come da 1 da tarde até as 9 da noite Por quê? Porque pra ela, ela consegue ficar de manhã sem comer de boa E à noite, ela consome um pouquinho mais pra frente Então ela pode começar a comer da 1 até as 9 Eu, Bruna, como mais de manhã Eu tenho necessidade de tomar café antes de almoçar e tudo mais Então eu começo do meio-dia às 8, tá? Que daí eu consigo no meio-dia, sei lá, tomar um leite com café E depois, sei lá, uma e meia Ou meio-dia e meia, uma hora Eu já tô almoçando Tanto no horário que pode comer Quanto no horário que não pode Vocês podem tomar água à vontade Pode tomar café Pode tomar chá, tá? Inclusive, não é que pode Vocês devem tomar bastante água Bruna, pode fazer todo dia? Pode Você pode fazer até você chegar na sua meta, tá? Até você chegar até onde você quer emagrecer Você não vai sentir fome Pode ficar tranquila Tem muita gente que não tá disposta a ficar um longo período sem comer E eu até entendo Eu também sou assim Realmente, né? Eu não gosto de ficar sem comer Mas vamos pensar bem A gente vai ficar sem comer à noite Enquanto a gente dorme, sabe? Se você comer bem até às 8 da noite Você não vai sentir fome às 9, nem às 10 Aí você vai dormir às 10 horas da noite E você vai acordar, sei lá, 9 horas da manhã E aí o que você pode fazer? Toma um café bem gostoso Vai tomando um café E na hora que chegar no meio-dia Você taca le pau no almoço, entendeu? Então a maior parte do tempo que você vai estar sem comer Você vai estar dormindo Então isso é topíssimo Gente, agora vamos pra terceira dica Que é a dica extra pra quem assistiu até aqui, tá? Que é o programa STC Sistema de Transformação Corporal Ele é um programa que ajuda a transformar o seu corpo Tanto pra emagrecer Quanto pra definir Gente, ele é tão bom Que dá pra você usar ele por 30 dias de graça E eu aconselho muito a vocês a testarem esses 30 dias Ele é um programa, né, gente? Ele tem tudo pra você emagrecer com saúde Pra ele transformar o seu corpo com saúde, tá? Você tem acompanhamento com o coach pelo WhatsApp Você pode solicitar também uma consulta com o nutricionista, tá? Quando você quiser Por um período de 12 meses Não tem nenhuma dificuldade de pôr em prática Tudo o que você aprende nesse programa Porque lá tem um passo a passo muito facinho Que explica qualquer dúvida que você possa ter Mas se você tiver dúvida Você tem esses acompanhamentos, tá? Online Pra você tirar a sua dúvida quando você quiser Inclusive, os profissionais desse programa são formados, tá? E assim que você adquirir as aulas desse programa Já um coach vai entrar em contato Pra começar o acompanhamento com você E assim, gente Eu deixei essa dica pro final Porque é realmente uma das que Sei lá, acho que vale muito, muito a pena Ele é completo mesmo, gente Ele tem receita Ele tem lista de compra Ele tem sugestão de refeições Lista de lanche Ele tem ensinando como montar o seu prato Pra você se alimentar Inclusive, também tem sugestões de exercícios, tá? Mas o que eu acho mais legal mesmo É o acompanhamento que você tem durante Você não tá ali sozinho Você tem pessoas junto com você Que querem que você alcance o seu objetivo E outra coisa que é muito legal, né? Os 30 dias primeiros, eles são grátis, tá? Depois desses 30 dias Você pode parcelar em 12 vezes De 12,49 Gente, 12,49 por mês É uma pizza Que você vai economizar por mês Então deixa de comer uma pizza por mês Você já vai estar pagando esse programa Você já vai estar emagrecendo Então assim, é um bom investimento, né gente? 12,49 por mês Pra mim é um ótimo investimento, tá? Principalmente porque não é uma coisa superflua É uma coisa pra sua saúde E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que tenha ajudado em algumas dúvidas Se vocês tiverem outras dúvidas, tá? Porque eu acho que eu passei exatamente tudo O que eu fazia O que eu fiz Não tem mais segredo nenhum Sobre a Júlia Intermittente Sobre o low carb Você vai ter que dar uma pesquisada aí Em alimentos que são carboidratos Pra dar uma cortada e tudo mais Fora isso, não tem mais dificuldade nenhuma É muito facinho Um mega beijo Até o próximo vídeo E tchau! 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 Tchau!